O Gramado é inesquecível. Inesquecível pela natureza deslumbrante da serra e também pelo movimento da cidade. Pelo colorido das hortências, araucárias e pinheiros. Pelas ruas floridas, lojas dos mais diferentes estilos e restaurantes dos mais diversos paladares. Pelos mais de 6 milhões de visitantes que a cidade recebe por ano e os mais de 900 estabelecimentos comerciais que encantam cada um deles. Gramado é linda pelo clima e sua localização no coração da Serra Gaúcha. Pelo frio, pelas cobertas, casacos e o aconchego do inverno. Mas também pelo sol, pelo clima ameno, pelo verde e os seus incríveis lagos. Por esse encantamento que desperta e faz cada um se sentir especial. Gramado é linda pelo contraponto entre o antigo, moderno e a inspiração europeia. Pelo seu interior, que mantém as tradições das colonizações alemã, italiana e portuguesa, representadas nos seis roteiros de agroturismo. Pela beleza da paisagem urbana e os principais pontos da cidade, que são mostrados nas três linhas turísticas oficiais. Gramado é linda pelo charme e o conforto dos mais de 170 hotéis e pousadas da cidade. Pela sua organização e segurança. Pelo reconhecimento da melhor infraestrutura turística do Rio Grande do Sul. Tudo isso aliado à excelência no atendimento e hospitalidade, que valoriza e posiciona a cidade no topo dos melhores destinos do Brasil. Gramado é emoção e diversão. E também negócios e oportunidades. São mais de 370 eventos que acontecem durante o ano inteiro, como feiras e congressos de diversas áreas. Para recebê-los, a cidade conta com três grandes centros de eventos e 16 hotéis com estrutura completa. Além do turismo de negócios, Gramado é reconhecida mundialmente pelos grandiosos eventos de entretenimento, cultura e lazer. O brilho e o glamour do Festival de Cinema de Gramado. A música de excelente qualidade e a elegância do Gramado em Concert. A emoção e a magia do Natal Luz. A doçura e a religiosidade da Páscoa em Gramado. A tradição da Festa da Colônia. O charme e a diversidade do Festival de Gastronomia, entre muitos outros eventos que a cidade promove em todas as estações. Gramado é especial para uma viagem romântica, uma comemoração a dois para a Lua de Mel. Um destino perfeito para celebrar a vida. É especial também para uma viagem com os amigos, com a família, para um final de semana estendido ou para férias prolongadas. Uma cidade vibrante e aconchegante ao mesmo tempo, que faz cada visitante se sentir em casa. São mais de 175 restaurantes de alta gastronomia. Dos pratos típicos aos mais sofisticados. Restaurantes tradicionais, contemporâneos e regionais. Do fondue ao café colonial. Das galeterias às churrascarias. E, é claro, o famoso chocolate. Com suas lojas e fábricas que oferecem das trufas ao delicioso chocolate quente. Todos eles, grandes símbolos da cidade. Gramado é dia. E noite. É o friozinho da noite na serra. A tranquilidade da natureza. E a diversão dos atrativos locais. Aventura, contemplação, história e cultura estão vivos nos museus, parques e nas mais de 50 atrações turísticas da cidade. Gramado é charmosa o ano inteiro. E é o conjunto de tantas qualidades que faz a cidade ser reconhecida como um dos melhores destinos turísticos do Brasil. Tudo isso faz Gramado ser inesquecível. Aventura, contemplação, história e cultura. 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 Legenda Adriana Zanotto